Olá pessoal, olá criaturas, eu sou a Karimi e eu sou o Marcos e hoje nós vamos fazer um vídeo totalmente diferente. Totalmente mesmo, porque teve muitas e muitas dúvidas. Muita gente está perguntando pra gente nos nossos vídeos e também no Instagram como que a gente faz aquela bendita foto da metade e metade com o domino. E com a nave City, que ela não faz aquela foto sequencial, que assim, a cada segundo tira a foto. Que é muito mais complicado. Bem, só pra vocês entenderem e pra quem não sabe do que a gente está falando, essa aqui seria a nossa câmera. É que ela está filmando, então eu vou mostrar vocês através daqui. Sabe quando você tem aquela imagem perfeita que você está dentro do mar ou na piscina, que você pega metade do céu e metade da água. Aí você quer fazer aquela foto metade e metade, onde tem aquela linha da água aqui. Sendo que se você pegar essa câmera aqui pra fazer, você não vai conseguir jeito nenhum. Né? Porque você precisa de uma lente, né? Precisa de uma lente pra afastar a água do visor da câmera. E você vai ficar tentando, então você nunca vai conseguir. E nós vamos ensinar pra vocês como que faz de uma forma super barata. Que é o melhor de tudo. O melhor de tudo. Porque assim, ó. Se você pesquisar, você vai encontrar aí com, assim, os mais baratos assim, bons, uns 300 reais. 300 reais. 300 reais. 250, mas 300 reais. Um médico, 300 reais. Mas aqueles boladões, os primeiros que lançaram com 600, 700 reais. E isso aqui eu gastei 20 reais fazendo. Não funciona igual. É. Então, a gente vai explicar pra vocês como que a gente fez o nosso. Lembrando que você não vai ter a qualidade desses de 600 e poucos reais, mas você vai conseguir fazer a mesma foto que você conseguiria fazer com ele. Exatamente. Então a gente vai mostrar aqui pra vocês, ó, como que ele é. A gente colocou isso aqui pra poder segurar, né, a câmera na direção que a gente quer. Na piscina nem precisa, mas é mais no mar. É porque a onda vem e você fica assim. Pode ser que ele caia. Então, a gente vai começar explicando o que que é isso daqui. Essa coisa aqui. Isso aqui nada mais é do que um suporte pra câmera de segurança. Eu até caguei o meu primeiro nome. E vocês vão reconhecer que isso aqui fica no teto assim e tal. A câmera fica aqui no meio. Então eu comprei esse suporte que vinha com essa lente. Então eu escolhi uma lente que tava perfeita. Então você tem que procurar. Tem na internet que custa 10 reais. A gente, como é do Rio, a gente tem uma boa dica. Você vai procurar dome de câmera de segurança. Aí tá lá, 10 reais. Aí eu fui comprar essa cúpula e comecei a montar. Eu tirei essa parte aqui de trás. E usei... Isso aqui não me interessou. Isso aqui também não me interessou. Aí eu usei esse anel aqui, ó. Que seria esse daqui. Que seria essa parte aqui externa. Aí eu usei o anel com o dome. Fazendo isso, eu fui, peguei o silicone e botei aqui em toda a volta. Mas aí, gente, você encharca mesmo de silicone. É, porque senão pode vazar. Porque senão vai entrar água e vai embaçar tudo por dentro. E não é isso que a gente quer. Então bota bastante. E aqui nesse lado, sendo que ele não poderia usar isso aberto, né? Então ele teve que fazer um vidro no formato. Eu fui na vidraçaria e pedi pra ele fazer um vidro que folgasse aqui dentro. Isso. Aí o cara falou assim, ah, vai ser tão pequenininho. Faça como é que fosse de graça. É. Foi sorte também, mas também... Se fosse gastar, ia ser 2 reais. Não vai ser nada. Então você precisa ir na vidraçaria porque ele precisa ter esse formato redondinho. Não adianta só pegar uma parte do vidro, porque ele vai ter que ser totalmente fechado. Aí beleza. Conseguimos um vidro que cabia aqui dentro. Aí a gente fez, vedou isso aqui tudo por dentro com silicone. Mesma coisa que eu tenho. Enchartando de silicone. Sempre. Sempre. E essa borracha aqui, ela é EVA. Comprei uma só, EVA, e cortei em vários pedaços pra que ficasse exatamente aquilo. Então o que eu fazia? Eu botava o EVA, botava a câmera aqui assim e riscava com lápis. Todo o desenho da câmera e principalmente desse botão aqui. Então você precisa fazer o desenho da lente da câmera aqui e o do botão da frente. Sendo que como a Nave City não tira foto sequencial, a gente bota ela pra filmar. Na hora que a gente quer fazer as coisas, pra gente não ter que ficar apertando o botão e ele acabar saindo de direção que a gente quer. E lá você faz a filmagem e depois dá aquele print. Né? A filmagem. E legal também que vocês botando a... Vou botar aqui. Como que fica ali? Você colocando ela, você pode só pressionar o botão que ele já liga a câmera. Você não precisa ligar a câmera antes de colocar no dome. Aí você pode ligar. E também isso a gente usa como filmagem que é um pouco mais rápida. A gente vai no programa de edição e captura queimão a momento. Mas se não quiser, você coloca no modo câmera e você tem botões todos livres. Tem um botão de tirar foto, botão de zoom que a gente não usa. Mas fica tudo livre. E aqui, como a gente já tinha falado, tem um velcro. Ele é muito importante. E aí você coloca ele assim. Espera aí. Você coloca ele assim. E aí você não precisa ficar segurando aqui. Ele tá totalmente fixo. Você tem todo o movimento. Aí com todo... Não cai. Por quê? Eu cortei exatamente o tamanho e o velcro tá vedando. E o velcro eu colei com um super bone. Super power, na verdade. É. Aí então, você vai precisar disso. Pra fazer o seu dome caseiro. E é super funcional. Como a gente vai mostrar aí nos videozinhos que a gente usou ele. E fotos. Fica um efeito muito legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, gente. Vale a pena fazer porque você pode usar em diversas coisas. Diversas coisas bem. Então... Sim, Ana. O velcro foi quanto? Um real. Não nem isso, não. Foi 25 centavos no velcro. 25 centavos do velcro aqui, ó. Eu comprei 20 centímetros de velcro. E o EVA que é o... O EVA foi 2 reais. 2 reais. Mais o vidro que foi de graça. E o nome. E o nome. Que é 10 reais. Então somando tudo dá nem 20 reais. Então, gente, isso é muito importante. Enche de silicone. Porque a gente ficou... É, isso. O primeiro que eu perdi foi falando disso. Aí, um detalhe. Quando eu comprei, eu botei álcool pra limpar. O álcool corruiu. Uhum. Não passa em álcool. Um vidro. Não... Esqueci o nome disso. Mas não passa em álcool. Só passa... Passa um paninho seco mesmo. Um paninho seco mesmo. Um paninho seco. E na nossa câmera também, a gente usa... Deixa eu ver aqui. Na nossa câmera também, a gente usa isso daqui, ó. Não sei se vocês conhecem, mas ele ajuda a não ficar embaçado. Essa parte aqui. Esse acrílico daqui. Por que que acontece? Às vezes você entra em uma água muito gelada. Ou algo assim do tipo. Aí ele vai embaçando por dentro. Não que esteja entrando água. Mas é por causa da temperatura mesmo. Calor. Né? O choque térmico. Uhum. E tipo assim, um desse original tá custando 150 reais. Descastou isso? Não. Eu fui no Boa Dica de novo. Na verdade no Mercado Livre. E comprei por... Doze... Doze negocinhos desse por 15 reais. Super baratinho. Que ele... Ele tira a umidade, né? Do... Tira a umidade. Que a água fria, com o contato do calor, aí fica assim... Ela embaça mais perto da abertura, onde você bota o cartão de memória. Onde você carrega a câmera. E é justamente desse lado que tá a lente. E ali fica... Embaçada e você perde... Já perdeu um vídeo aqui mesmo. É. Um vídeo que a gente vai fazer em casa de freio. Até foto que a gente às vezes vai fazer assim, aí fica embaçada justamente por causa disso. Então por mais que você não queira fazer o dome porque tá com preguiça ou algo do tipo, vale muito a pena comprar isso daqui porque vai te ajudar muito. Pra fazer suas filmagens e tudo sair perfeito. Quando você imagina. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tentem fazer. Porque é muito barato, muito simples de fazer. Se vocês tiverem alguma dúvida e tal, pode perguntar ali nos comentários. Pode chamar a gente no Instagram que a gente tem o maior prazer de responder vocês. Uhum. E se vocês também conseguirem fazer, também pode postar, né? É, posta a foto, marca a gente. Posta a foto, marca a gente. Que esse... Eu nunca vi, já pesquisei pra fazer esse nome, pesquisei muito. Eu nunca vi um igual a esse, um que ficasse tão bonitinho. Um formato de nome real. E quando você vai assim, todo mundo já fica olhando pra que que é isso? Então é legal. Desperto com a cidade de pessoas. A gente quer te explicar mais ou menos. A pessoa não entende direito. Só depois que vê a foto e fala, ah, que legal. É pra isso que eu tô usando aquela lente, é pra isso. Então gente, se vocês não conhecem ainda, gente. É, assiste nossos vídeos que a gente dá umas dicas de lugares bacanas. Principalmente no Rio de Janeiro, que é onde a gente mora. Uhum. E é isso aí. Valeu, você tem um nosso canal, hein? Tchau. Tchau.